E aí Oh, piazco, ah! Pai, piazco, ah! Pai, piazco, ah! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tá vendo? E deixa o giras colo mas se não te esposte não riesco a descender é filmado? sim, mas é sempre para você, vai avanti que me toca agora o seu chassi Tanto se você já se me porta via a moto No, é ali, é ali, é dietro ali É ali, é ali, é ali, é ali, é ali